Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui a seguinte equação irracional. Isso, temos raiz quadrada de 3 mais x igual a raiz quadrada de 11 menos x. Temos aqui que encontrar o valor de x. Beleza? Bom, eu vou resolver, mas antes, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Então, deixe o like aí e agora vem comigo aqui. Olha só, perceba que nesta equação, ambos os membros estão dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, temos que eliminar essa raiz aqui. Isso, eu posso simplesmente cortar a raiz aqui dos dois membros, certo? Por quê? Percebe o seguinte, para eliminarmos essas raízes, já que são raízes quadradas, eu posso elevar esse lado ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado. Assim, não vou alterar a equação, certo? Elevei ambos os membros ao quadrado. Assim, temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado. O índice da raiz é 2 elevado ao quadrado, corta a raiz com o expoente. Aqui, da mesma forma, temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado, corta a raiz com o expoente. Pronto. Dessa forma, eliminamos as raízes. vai sobrar aqui, apenas o 3 mais x igual a 11 menos x. Olha só, chegamos em uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos colocar os termos onde tem um x no primeiro membro e os termos onde não tem um x no segundo membro. Ficando aqui, x, esse x que está no segundo membro negativo, vem para o primeiro membro positivo, mais x igual a 11, o 3 que está no primeiro membro, vem para o segundo membro negativo, menos 3. Assim, temos x mais x, 2x, igual a 11 menos 3, 8. Esse 2 que está multiplicando x aqui, passo dividindo, x igual a 8 dividido por 2. 2x é igual a 8 dividido por 2, 4. Encontrei o valor de x. Beleza? Compreendido aí? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Tranquilidade. Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.